O que é isso? e não, não, não mata ninguém a mim sempre quando toca um pequeno eu ia em barranca agarro os pequeno e nos cuido e aí eu te dou o nosso e que ela não diga o tente os grandes são assim assim sim Agora ele é pequeno. Agora ele está matando. Agora ele está matando. Ele está comendo. O outro que está aí, é o outro que está aí. Esse é o mais grande. Aqui se passou bastante al loro. Por aqui se perdeu um loro. E aí já mataram o pajarito, viste? O pichocito. Aqui. E aí, o pichocito. O que é isso? O que foi? Olha que... O que foi? Não, já caímos nos abogados, tá bonito aqui. Por antes da igreja, cuidado. que nunca pida pajaritos você teria que colocá-los aí arriba o que você vai falar a roupa eu não vou passar a roupa vai, vai! vou passar pois ela tem que comprar mas para te dar e tem nada que ver isso é isso que parece Obrigado.